Música Ressurgência Sobrevível pro seu time poder imobilizar Tem embaixo mesmo? Vamos imobilizar ali Vem para o soldado! Bora! Vem cá lá! Tinha uma caixa de blindagem aliada aqui. Enquanto não caiu ninguém aqui. Quadriciclo, esquece isso. Vem cá! 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 Mataram os pessoal daqui? Já, né? Opa! Matei. Atirou no Anthony. Aí eu já tava com a mira apontada. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Alvo abatido. Marcando o resto deles. O meu não. Não deu nada aqui. Bota a placa, hein? A placa, hein, galera? Eles vão voltar, puto, hein? Tem uma caixa de armamento, Shiano. Aí caixa de armamento. Bora lá pra caixa. Lá no início, lá onde a gente cai. Opa! Aqui, ó. Caiu na caixa o cara, olha lá. Tá atrás da caixa ele aí. Tem outro ali, ó. Tem que vir ele por causa do gás. Ele que tem que vir. Ele tá cercado aí, galera. Não sei onde ele tá, mas ele tá por aí. Parou o gás. Tem gente aqui, hein? Tô indo por aqui. Onde eu marquei ali. Vou pegar. Caixa aqui. Entrega de multiplicador de XP a caminho. Local marcado. Opa. Ah, foi o amigo aqui. Tô indo inimigo. Mas caiu fedendo. Caiu fedendo. Caiu. Caiu. Matei, matei, porra. Matei. E caiu. Ataque de morteiro aqui em nós, hein? Ah, então já é. O que é isso, Antônio? O que é isso? Depois tu volta. Dá pra ir na caixa ainda, Antônio. Quase que eu matei o maluco ali. Ele aí. Ele mesmo. Pô, tá ruim pra subir aqui. Até me atrapalhou pra atirar. Era ele mesmo. Já é. Pode ver. Bota a placa, hein. Tem placa, Antônio. Fazendo a varredura aqui. Tem gente escondida. Opa. Tem gente aqui, ó. Inimigo marcado. Caralho. A escopeta comeu, ué. Uma covardia, essa escopeta. Compre aí, compre aí. Vai pra zona segura. Comprar munição também. Deixar a escopeta como? Compre aí, vingagem. Seu coração tá acelerado. Aqui? Tá a mesma coisa, cara. Calibrando a arma. Tem gente aqui mesmo? Compre aí, compre aí. Compre aí, compre aí. Compre aí, ó. Batei. Inimigo no chão. Vira uma baixa. Boa caçada. Batei. Batei o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Inimigo eliminado. Use o mapa tático pra achar o resto deles. Batei. Batei. Boa baixa. Batei o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada. Maralho. Fiz a limpa ali, mano. Analisando defesas. Placas de blindagem em 100% de novo. Cadê os carinha no telhado aí? Bora pra aqui, ó. Pra aquele canto ali, ó. Onde eu marquei. É melhor. Melhor pra que esse prédio aí, cara. É cheio de gente. Opa, aqui, ó. Ali, ó. Eles tão indo pra lá onde eu vou ir. Tá geral pulando. Tá geral pulando pra lá. Eles ali, ó. Inimigo marcado. E voando lá neles, mano. Vou tacar a granada ali fodida nele, mano. Batei. Marcando o resto deles. Cuidado agora. A resurgência vai acabar. A liquidação acabou. Ajustando preços. Eita, a caixa aqui, maneiro aqui de suspeito. Tem um inimigo que está vendo na área. Olho no céu. Olha o céu aí, galera. Aí, ó, aí. No céu aí, mano. Quase que ele cai. Ih, caiu. Ele caiu lá embaixo. Muito lá embaixo. Pega aqui, Antony. Antony. Aqui, ó. Munição aqui. Munição aí, ó. Precisar de escopeta aí. Tem placa aqui também. Peguem blindagem. Tem uma caixa de blindagem aliada aqui. Eu vou dividir esse saque meio a meio. Pode ser. Caiu, perdendo. Olha o outro aí, ó. Cadê? Não se preocupe, eu estou contigo. Opa! Não deu não. Depois tu volta. Deu não. É geral caindo aqui, mano. Chamei um. Caramba, meteu o pé, né? Homem, deu um susto. Ó, o Rubens. O Rubens. Chamando aí a gente aí. Partida. Caralho, tá maneiro essa aqui, hein? Tem o cara andando com o carro aí, hein? Comprei um ataque aéreo aqui. Cadê esse sniper? Vou usar o ataque aéreo aqui. Cadê ele? Usaram. Alguém usou nele mesmo. Qualquer... Calma, vou comprar aqui vocês. Comprei. Comprei. Comprei vocês dois. Comprei logo que é mais rápido. Tem o cara aqui transitando de cá. Morreu de novo? Não. Eu tô aqui, ó. Tô camperando aqui, ó. Aqui é bom pra camperar aqui. Aqui é bom. Olha o cara aí. Saiu do carro aí. Caiu. Caiu do carro. O do carro caiu. Matei. Caiu. Caiu. Caralho. Partida tá pica. Tá gostosinha a partida. Opa. Hum, caí. Que merda. Aqui dá no cantinho que eu tô. Ih, caiu também. Caralho. Que partida foi ela? Tava boa, tu. Porra. Contra a oportunidade pra fazer melhor. Gás. Gás. Te aproximando. Tchau.